Bruno Prado, Daniel Alves deu uma declaração polêmica aí, né, sobre o São Paulo. Deu uma indiretinha. A abelha não tem tempo de ensinar para a mosca, que ele falou, né, de mel e m. Ele deu uma declaração polêmica e aí o São Paulo também reagiu. Ó, ele fala o seguinte, quando você começa a viver lindos momentos em lugares diferentes, você começa a comparar uma coisa boa e uma coisa ruim. Aí você fala, cara, a abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que m. Merda, merda. Tá bom, merda, então vai você, você tem mais tempo de casa. Não, que merda, velho. Que mel é melhor que o Ramp fala isso. A merda é palavrão? É isso aí. Não, não é. Mas é a merda que o cara fez no gol. Faz a observação do agora. Isso, eu concordo com você, mas às vezes o Marcelo não. O RH fica... No vigésimo terceiro. É, acima. Tá em cima agora. O RH só vai descer se for para outro, porque você já está vacinado. Se tivesse que descer, já teria deixado muito. Você já tem muito anos de casa, irmão. Segura aí, Marcelo, mais um pouco. E aí o São Paulo... É a correção, né? O São Paulo, Bruno Prado, reagiu. O São Paulo fez a postagem, a gente vai colocar aí na tela. O São Paulo Futebol Clube tem um acordo de confidencialidade mútua no destrato com o jogador. E vai cumpri-lo. Seguimos com o bom ambiente e com o nosso trabalho focado nas competições. Ninguém é maior que o São Paulo Futebol Clube. Bruno, eu acho que parece meio desnecessária, né? Essa declaração do Daniel Alves agora. Ele já tinha apagado fogo. Ninguém mais falava da polêmica saída dele do São Paulo. E aí ele vem e cutuca o São Paulo de repente. É, foi uma entrevista que ele deu para a FIFA isso aí, né? E ele... O Daniel, ele tem uma pequena atualização que ele botou agora. Ele falou, ó, quando eu falei ali de abelha, enfim, de mel, eu não falei do clube. Eu estava falando das pessoas. Ele falou isso no Twitter dele. Eu acho que foi no Instagram. Enfim, ele atualizou. É assim, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro nesse caso, né? A briga começou por culpa do São Paulo. Porque fica muito assim, o Daniel é o mal e o São Paulo é bonzinho. Não, o São Paulo não pagou o que devia ao jogador. Isso tem que ficar bem claro, né? Ele fez um acordo, o São Paulo comprou um jogador que ele não podia pagar. Isso foi o que aconteceu. Então a briga começa por culpa do clube. Isso é para deixar bem claro. Agora, realmente, com o acordo e com o dinheiro entrando todo mês, se eu fosse ele, eu ficaria quieto. Estou jogando no Barcelona, com o São Paulo me bancando, eu vou ficar quieto. Então... E ele está para renovar, né, Bruno? Acaba agora de jogo, né? Sim, ele vai renovar com o Barcelona. Ele vai renovar porque ele vai querer ir para a Copa. Então, assim, se eu fosse ele, apesar da briga ter começado, porque o clube não pagou o que devia a ele, se eu fosse ele, eu ficaria quieto, assim, já estou recebendo dinheiro, está entrando todo mês. Beleza, vou ficar quieto. Sabe o que eu acho, nessa linha aí, eu acho que a briga aconteceu por causa desse não pagamento do São Paulo, e aí tem uma briga, porque não era uma cesta básica que estava sendo devida para o Daniel Alves. Olha, olha o que ele atualizou. Era um pacotão de dinheiro, né? Então teve uma briga. Aí teve um contrato, né? Foi feito um destrato e um contrato confidencial, para ele receber em N, em carnezinho, N vezes pagamento mensal, tal, do São Paulo. Então, naquele momento, na minha visão, a briga acabou. Ele passou pelo São Paulo, não foi bem, o São Paulo fez mal o negócio, ficou devendo, e acertou o pagamento, morreu. Aí, o que ele foi fazer? Foi morar na praia? Não. Ele voltou para o poderoso Barcelona. Então, o que eu penso sobre isso? Eu penso que o São Paulo não pode mesmo esquecer o Daniel Alves, porque todo mês lembra o Daniel Alves quando tem que assinar o cheque. Então, o São Paulo não pode mesmo esquecer o Daniel Alves. Agora, o Daniel Alves tinha que esquecer o São Paulo, com essas estilingadas deselegantes, inoportunas, tá certo? E que acho que enfraquece até, olha, o exagero enfraquece a causa. Toda hora que pode dar uma cacetadinha. Esquece, cara, o cheque cai todo dia 5 para você e você trabalha no Barcelona. Então, olha o que arranjou, uma grande fumaça. Agora, é aquela brincadeira de que alguém estragou, foi consertar e estragou. Não, não falei do São Paulo, falei de pessoas. Quais pessoas? A gente lembra que ele era apaixonado pelo grupo, que o grupo era meu líder. O historiador Daniel Alves, 40 títulos. Não, não, mas aí é diretoria, né? Provavelmente aí é diretoria. Ele não fala para jogador, ele fala ali para diretoria. Pessoas, quais pessoas? Ele podia ser claro, mas tenho quase certeza que é diretoria. Tá bom, mas quais pessoas? Então, fala a diretoria do clube. Sabe, então vai consertar e estraga. Daniel, ô cara, ainda vai para a Copa do Mundo, deve ser levado mesmo para a Copa pelo Tite. Esquece o São Paulo, cara. É ruim, muito ruim. Você fez declarações de amor pelo São Paulo. Vim, ei, meu amor agora, finalmente, agora estou perto do meu amor. Ó, para de ser volúvel, cara. Esquece. O São Paulo errou com você? É verdade. Mas tenha elegância. Está recebendo o que te deviam e vira a página. Agora, Vamp, você que jogou bola. O jogador fica, realmente, com aquilo na cabeça. O jogador guarda a mágoa e, realmente, é porque o Vanderlei fala, pô, Daniel Alves esquece o São Paulo. Eu mesmo falei, pô, desnecessário. Mas a gente tem aquele ditado, né? É quem apanha não esquece. O Daniel Alves pode ter isso na cabeça. Pô, os caras me queimaram com a torcida do São Paulo. Não me pagaram. Porque ele também fez a parte dele para se queimar. Falou quando não devia. Deu a entender que ele era maior que o São Paulo. Ele errou muito. Mas por que você acha, você que já esteve ali, até numa situação parecida, fingem que me pagam, eu fingo que jogo. Botei dinheiro nesse clube seu, hein, irmão? Eu botei. Vem em mim aqui, assim. Vai lá. Vem cinco. Vai. Tem aquele negócio assim, ó. Corta para cinco, olha para a doze lá. É o Marcelo Rezende fazia isso. Corta para cinco. Botei dinheiro naquele clube lá, do Urubu. Se não é eu, não ia estar hoje voando. Mas isso é verdade, Brilho. Eu vou te falar um negócio assim, ó. As pessoas que representam a instituição, o clube, a vez faz com que você fique com raiva do clube, que não tem culpa nenhuma. São as pessoas que estão gerindo naquele momento o clube, né? Quer dizer, o que Daniel Alves... Pô, eu faço isso pela Corinthians direto, cara. O Corinthians é ruim, não o Corinthians. O clube Corinthians... A instituição Corinthians não é ruim. Às vezes as pessoas que geram o Corinthians é ruim de pagar. É ruim de pagar. Aí sobra para o clube. As pessoas estão naquele momento que faz a dívida e deixa o clube endividado. Cruzeiro, Tassinho, Vasco da Gama, a gente teve aí o próprio Botafogo, o Vitória lá na Bahia, o Bahia, o Esporte. Aí você pega assim, o cara fica com raiva do clube. Não é o clube. As pessoas que estão gerindo naquele momento é que dá prejuízo, que não paga. Aí fica a piada, mas não é para o clube, né? É para os caras que estão gerindo o clube. E aí o jogador acusa esse golpe e ele realmente não esquece, né? Você acha que o Daniel Alves chegou aqui e falou, pô, vou realizar meus sonhos, jogar no São Paulo. Sou torcedor de São Paulo. Então quando ele conviveu, de repente levou alguma mágoa. Aí leva o clube. Mas não é o clube. É aquelas pessoas que estão naquele momento gerindo o clube. Não, eu estava concordando com o Vampeta mesmo, né? E o clube, o São Paulo é um clube muito mal gerido há anos, né? E o Daniel, ele pode ter ficado com essa coisa, ele imaginava algo diferente quando chegou aqui. Mas assim, eu concordo com o que o Vanderlei falou e assim, cada um sabe onde apanhou. Como você falou, é verdade, né? Quem apanha não esquece, né? E o Daniel, ele tem os motivos dele. Mas assim, a partir do momento que o acordo, se o acordo não tivesse sido feito, eu acho que ele teria razão de reclamar todos os dias, assim, sem falhar um dia. Todo dia, tu fazer um tweet por dia, se o acordo não tivesse sido feito. Mas já foi feito. Aí, claro, eu não estou falando... Devem estar pagando, imagino. Sim. Se não estiverem pagando... Acho que ele falaria. É, e assim, aí eu estou falando bem com a razão, assim. Eu nunca escondi que eu torço para o São Paulo, mas eu vou cada vez mais na razão do que na emoção. E acho que o São Paulo é muito mal gerido mesmo. Ele tem razão nisso. O Daniel, eu pensaria muito assim com a razão. Está entrando o meu dinheiro, o problema deles. Eles estão me bancando para jogar e morar em Barcelona. Então, já está bom. Só uma coisa, né? Você vê. Olha o que o São Paulo fez com a própria imagem, né? Porque o Daniel falou isso para o site da FIFA. É, foi. Quer dizer, o Daniel está falando isso para o mundo. Olha, o São Paulo... O mundo. São Paulo, aquele time, tricampeão do mundo, onde eu joguei, está assim. Não é mais abelha, é mosca. Pô, não dá, né? É, é uma situação realmente... E o Daniel Alves é um cara que fala. O Daniel Alves sempre foi um cara de falar, sempre foi o cara de usar redes sociais. E até por isso, é um cara que tem mídia até hoje. Como disse o Piperno. Você tem aí o site da FIFA colocando uma declaração dessa aí do Daniel Alves. Você tem aí o site da FIFA colocando uma declaração dessa aí do Daniel Alves.